O que é que aconteceu? Não é nada. Espera! Não vai embora desse jeito. Eu não quero falar nada. Me deixa sozinha. Pra quê? Eu não quero falar coisa nenhuma. Olha, eu sou sua melhor amiga. Sou. Eu acho que é. Você acha? Puxa. Na verdade, você é a minha única amiga. É que não é isso. É que se eu te falar, você vai rir de mim. Mas eu não vou rir de você. Mas se você não quiser falar, eu sou muito retícula. É o meu caderno. Ele é amarelo? É. Ontem eu deixei ele na chuva e ele molhou inteirinho. Eu até tentei secar ele. Só que ele se despedaçou e ficou todo borrado. Você acha que eu ia rir disso? Olha, a gente pode juntar um dinheiro e comprar um novo. O que é de tudo que eu escrevi nele? Um novo caderno no começo. Um novo caderno no começo.